Em Rolim de Moura, na manhã de domingo, dia 19, a polícia militar obteve êxito em recuperar uma motocicleta Honda B 125 de Cor Rosa, do município de Jiparaná. A motocicleta foi abandonada no meio do capim, às margens da linha 188 lá do sul. Populares que passaram pelo local e avistaram a motocicleta, acionaram a polícia militar. A PM esteve no local e comprovou a veracidade dos fatos. Ao consultar, o sistema constatou que a motocicleta foi roubada no município de Alta Floresta do Oeste. Em seguida, os policiais levaram a motocicleta para o NISP para o registro da ocorrência.